Música Na sessão desta quinta-feira, os vereadores deliberaram o projeto de lei de diretrizes orçamentárias, a RDO, para 2018. Também foi debatida a terceirização de hospitais na cidade. Os vereadores limparam a pauta do grande expediente, deliberando seis requerimentos e 15 projetos. Entre eles, a proposta que estabelece as diretrizes orçamentárias para 2018. O assunto de destaque desta sessão foi a terceirização do Hospital Municipal de Urgências, o HMU, do Hospital da Criança e da Policlínica Paravente. O líder do governo foi quem abordou o assunto no pequeno expediente. O grupo Gerir, do qual assume agora a gestão do Hospital Municipal de Urgência, Hospital Municipal da Criança e Adolescente e a Policlínica Paravente. Uma decisão de governo já estudada, avaliada, do ponto de vista inclusive dentro da legalidade de uma lei federal que ampara este convênio. Os vereadores da oposição questionaram a forma de realização do convênio. Não foi feito o convênio, senhor vereador. Ele fez, ele aprovou um projeto de lei sobre organizações sociais que no artigo 7 diz o seguinte, há celebração de contrato de gestão. E o contrato de gestão, ele deve ser, primeiro, a convocação pública. O doutor Eduardo Carneiro defendeu a legalidade da terceirização. Está amparado legalmente pela lei 8666, uma lei federal. Segundo fato dito aqui, foi com relação aos funcionários dessas instituições. Hospital Municipal de Urgência, Hospital Municipal da Criança e a Policlínica. Estamos, sim, preocupados, conversando com esses funcionários, que na grande maioria vai continuar sendo utilizado pelo poder público. Os vereadores aprovaram seis projetos na ordem do dia, sendo três enviados para sanção do prefeito. Um deles é o que cria o programa de recapiamento da malha viária do município, de autoria do vereador Lamé do PMDB. Legenda Adriana Zanotto